E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais uma super gameplay no meu canal. Eu me chamo Johnny Knoxville e hoje estamos aqui para mais uma partida. Só que dessa vez é casual, mano. Vamos fazer uma zoeira na casual. Aqui tá eu e o Lucão. Vamos jogar aqui livre, sem compromisso de vitória. Vai ser uma casual da zoeira, beleza? Então é isso aí, só vamos. Tá tchanca, mano. Olha aí que épica. Os caras pesadão eles são, hein? Bora lá, então. Casual da zoeira. Aquecimento para ranked. Hoje vai ter ranked. Vamos jogar até outras horas aí. Só vamos, hein? Vamos marotar na onde? Somos caveira, não podemos ficar. Deixa eu fechar aqui, ó. Não podemos ficar no objetivo, cara. A gente tem que ficar por aí. Bicho solto. Recarrega! Proteja o contínio biológico a qualquer custo. Vamos sair. Vamos fer... Ixi! Caraca! Colocando barricada! Minhas velezinhas são prontas para despertar! Não! Ih, ferrou, hein? Os caras estão dando cara muito na janela, será? Interroguei, mas o cara deu... Interroguei, interroga! Boa! Toma! Ah! Ah! Não! Me interroguei, mas o cara deu ter cara no amigo dele. Ah, que droga. Blackbeard, Lucão. Tá aí na cozinha. Aí mesmo. Ele foi para a esquerda aí. Aí, ele aí! Aí, ele aí! Batatou. Ah, Lucão! Nossa! Ô, louco! Ele tá aparecendo de... Nossa, ele tava miado já. Tem que ter varado tudo aí, ó. Nossa, eu tô... Vira pra ser ele ficou com... Nossa! Ô, louco! O deveria ter ido pra cima. Na hora que ele foi pro lado direito. Tem que ter varado aquela parede inteirinha ali, amigo. Então. O que eu tô falando? Ah, eu fui interrogar a Ash, mano. Eu não consigo, mano. Se eu não interrogar, parece que... Vai conseguir ao pote. Né? Vou do que agora, hein? Vamos com o personagem... Jacal. Onde Jacal? Galera, eu tenho que parar com esse negócio de querer ficar interrogando. Eu sou assim, ó. Eu derrubo um, eu já quero interrogar. Só que eu tenho que pensar que esses caras tão vindo junto, velho. Meu Deus. Levou... Ele matou o próprio companheiro, o Ash. Ele matou cinco, então. É, foi cinco. Quarto, hein? É o lugar que nós. Nossa, que legal. Ah, tá na cabeça do ninja aqui. Ficaria da hora. Boa. Ih, caiu. Dez segundos pra inserção. Pronto. Tamo na cabeça do... Do maluco aqui, hein? Eita. Nossa. Aaaaaaah Bobeei Nossa mano, caiu na minha cara Aaaaaaah 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 Boa Lado direito Sledge Vamos entrar time Defenda o container Boa Perdo Tá aí mesmo Nossa Boa time, caraca Não vale muito Eu bobeei mano Eu vi o Jagger e falei Vou dar a cara de novo porque eu vou pegar ele Ele já tava mirado em mim Safado Um de caveira de novo Os caras tão jogando de tachanka aí, de cap e smoke multi pra completar o negócio de aniversário dos operadores aí Eu tô ligado Lucão, você viu a arte do meu canal lá que o cara fez? Vi não Depois você vê lá em cima, a foto lá em cima do canal lá Ah sim, vou ver Vixe, mesmo lugar Boa, aqui é bom Não, não é não Aqui é em cima Ahn? Ah é verdade Aqui é lá em cima Vixe, verdade Aqui é bem bom hein Quero ver se a filha da puta se esconder aqui. Manter distância da linha de fogo do FBA. Rebonda o carregador. Restam três segundos. Cinco e contando. Cuidado de não falar besteira que eu tô gravando, hein? É grisado. Ah, não! Filha da puta! Oi, Bruno. Nossa, mano do céu. Onde está a coisa? Lá embaixo, tu it. Pegou ela. Aí tem, hein, Lucão. Ah! Ô, Bruno, completou os operadores aniversário? Ah, é do Sazer e Spetinas? Sim. Falta sete do Smoke. E eu acho que falta uns dez. Ai, pegou! Nossa, que ruim esse card! Olá, na sala das gueixas, Lucão. Você tá aqui, ó. Vamos, vou jantar. Daqui a pouco eu volto cinco minutos. Beijos. Vara aí, Lucão. Alô. Oi, Johnny Lindau. E aí, minha flor? E aí, minha flor? Tudo bem, florzinha? Vou atirar com aquele lá com 47 lá sua. Matar todo mundo, cara. Você foda-se. Moró. Vou lá na sua casa amanhã, falou. Lucão, ajuda o maluco aí, que é o Blitz. Nossa, que bala! Nossa! Aí, Lucão! Blackbeard, hein, Lucão? É na hora de... Ah, não, Lucão. Rotaciona, 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 rotaciona. Boa. Aí, ó. Lucão, rotacionando. Aí, 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 aí. Pega aí pelas costas, aí! Pega aí pelas costas. Nossa! Jagger, boa, Lucão. Não é só a esquerda, Lucão? Boa, boa. Aí, Lucão. Boa, pegou. Boa, ganhou. Tô jogando casual, mano. Tô jogando casual, mano. Ah, vocês dão casual. Eu ia matar ele. Eu ia matar esse último. Casueira. Tô gravando aqui. Tô só esperando. Tô fazendo um vídeo diferente. Bruno, não. Dá uma olhada no meu canal, hein? Vê lá em cima, lá, a foto do meu... Vou jogar agora... Vou jogar de fuzi. Bruno, rotacionei de Jaggercom agora, hein? Pedrão. Salute, Lucão. Rala, rapaz. Highlight. Highlight. Highlight, moleque. Highlight. Nossa, eu tô gripadão, velho. Tomando banho. Tá, o quê? Ó o João, o VTJ. Ó o VTJ. Ó o VTJ. Ó o VTJ. Ó o VTJ aí. E aí? Quem você não vai andar com seus brothers lá? Ah, mano. O que é que pariu, velho? Os caras só devem reclamar. Não passa call. Manda passar call, ainda não passa call. É, mano. Caraca. O que é que pariu? Eu odeio jogar com o negocinho. Fique quietinho. Não, eu fico quietinho. Não, eu fico quietinho. O cara só pensa em si, tá ligado? Eu fiz mancha pixel pra eles lá. E eu também não comendo com os pixels deles. Eles morrem e botam culpa na gente. Ah, você não passa call. Não sei o quê. Ah, mano. Não vai jogar com o negocinho, não. Caraca, Johnny. Tu que editou aquele bagulho lá? Não. Não, paguei pra um cara. Caraca, ficou top, hein? A foto do perfil também tá ou não? Tá, tá louco, tá louco. Ficou muito parecido, velho. É um cartoon meu? É. É. Boa, porque tava do Thermite, tava meio bugado. Eu não queria trocar, porque eu troquei várias vezes. Caraca, mano. Ficou igualzinho a setup, mano. Teu PC, teu PC lá. Você viu, hein? Nossa, ficou muito bom. Tem PS4, gente. Oi? Tem PS4? Tem. Burguês safado. Tem PS4, tem PS5, tem PS2. Tô zoando, tem PS4, né? Ô, cara, faz um tempo que eu não jogo. Só não tenho PC. Mano, jogar no PS4 é muito estranho. Então, eu costumei também com... O PS4 é muito adaptável. O PS4 é muito mais... Como é que eu posso falar? Adaptável. Também é a X, mano. Só não sei como falar. Ô, Jenny, ficou... Ficou Zika, né? Zika, tá? Tchau. Tchau. Ô, tá ligado aquele carro lá no chaleco lá que sobe pra televisão da janelinha lá? Sim. O negócio é subir. Aí, subiu. Ah, vai tomar no Giló. Meu Deus. Ben te ruchou lá fora, pegou eu. Ô, esse lugarzinho aqui tem que entrar por dentro pra atacar, senão não vai. Ô, Johnny, você faz live no seu canal? A minha internet é ruim pra cacete. Mas eu mal consegui enviar os vídeos, nego. Hum. Senão eu faria assim. Lucão, vem até do balcão. Vai do balcão ali. Aí, não tem live team, não? Onde é que você mora? Não tem, mano. Aqui é só vivo... Vivo team. Nossa! Um matou o outro. Molo, cão. Eita. Só tem vivo, só. Então é isso aí, mano. Espero que tenham gostado do Piss Porn. Eu fui totalmente carregado. É um videozinho rápido aí. Só de casueira. Só pra gente zoar, aquecer a mira. E agora nós iremos para Ranked. Fui. Até o próximo vídeo. Espero você lá.